Música Oi galera, eu sou o Zaquinho aqui na Skydive Boituba Tem mais uma vítima que vai jogar do avião a 200km por hora Que é esse caboclo aqui que é o Jefferson Beleza brother? Demorou, velho Eu te vou levar você pra voar a 200km por hora aí Demorou, vamos voar Primeira vez? Primeiríssimo Já sei que ele curte moto e curte adrenalina Ah, total Então o bichinho vai pegar Opa, se for mais de 200km pra mim melhor Então vai ser a 220km então Vamos treinar então? Vamos embora Vamos treinar ele e levar ele pra voar Ô, já vai sair aí tio Olha aquela aqui Ações Vamos lá Começou a brincadeira Vamos lá Uhul 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 Ei afogador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô piloto meu Tô piloto meu Tô piloto aí Tô piloto meu 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 Eu quero voltar, quero voltar. Nossa, é demais. Recomenda? Total, Zaque, ele é o cara, ele é o cara. É isso aí, galera. Valeu. Vamos aí. A duvente por hora, o KDV foi tudo, o padrão na cura ele foi. Vem pra casa também, é nóis. Valeu.